Fala corredores, tudo bem? Estamos em São Paulo! É, reconhecem isso aqui? Campo de Marte é um aeroporto aqui em São Paulo, saem muitos helicópteros e viemos voar! Hoje em busca do desafio de correr o KM Final Hoje é dia de Adidas Boost Run São Paulo Tá começando mais um programa com a metragem, então acompanha a minha busca pelo KM Final Tá valendo! Música Vamos então explicar como é que funciona a dinâmica da prova, que ela é uma dinâmica diferenciada Vamos lá! Corre-se 5 km, tem que estar dentro do tempo de 27 minutos e 30 segundos Ou seja, pace de 5 e 30 Correu, fechou, beleza! Corre-se mais 10 km, cerca de meia hora, 40 minutos depois E dentro do tempo de 50 minutos, ou seja, pace de 5 para 1 E aí, os 100 melhores correm o último quilômetro, o quilômetro da morte Em baterias Mas, não é assim tão simples Nós temos a possibilidade de fazer solo, como eu vou fazer Que eu vou correr os 5, vou descansar e correr os 10 Tem a possibilidade de ser dupla mista, ou seja, um homem e uma mulher Tanto faz nos 5 ou nos 10 Pode ser dupla masculina, ou seja, dois homens dividindo Pode ser dupla feminina, duas mulheres dividindo E aí, os 100 melhores de cada categoria, ou seja, os 100 melhores homens Os 100 melhores mulheres 100 melhores duplas masculina 100 melhores dupla feminina E 100 melhores duplas mista vão para o KM final O KM da morte É, meus amigos, não é fácil não Você correr uma prova no pau Descansar e correr de novo É moleza não Beleza? Acompanha aí, então, a minha busca pelo KM final Eu quero tentar fazer Nem ficar entre os 100, pra mim, é muita pretensão Mas eu quero, pelo menos, ter tempo para estar lá E com isso, eu preciso bater o meu RP de 10K Torça aí, então Vamos lá Você quer a molezinha, você quer só ir no 5, né? Só 5 Ih, como é que você vai? Vai pro pau Vamos pra caceta Depois de pegar o índice, você quer só correr na pressão agora Ou você vai relaxar daqui pra frente? Não, eu vou continuar na pressão ano que vem Vamos embora Será que eu consigo te acompanhar? Não sei, velho Eu vou fazer as duas, né? Você tá magrinho, mano Eu acho que é moral, vamos nessa Vamos embora, eu vou acompanhar esse cara aqui, ó Eu vou acabar fazendo as duas também Eu vou acompanhar esse cara aqui, ó É você que vai ser meu coelho Bora-se, bora, caralho Hoje é RP Vamos nas duas, então Bora E você, tá cansada ou tá recuperada? Tô cansada, mas tô mais do certo que eu pensava Então vambora Vamos lá, vamos tentar Vê que bicho que vai dar Vambora Ah, você vê que eu, cara Eu vim com liseira, achando que ia fazer aquele sol de onda, né? Ontem tem um sol de rachar Não, mas tá de boa Hoje tem que fazer, cara Hoje tem corredores Começou então o projeto Zaka na meia, eu te espero lá na meia da Maratona do Rio Esse ano aqui 10, agora o ano que vem, a ideia é partir pro 21 A partir de agora, ó E o negócio é o seguinte Agora é oficialmente dois dígitos Agora oficialmente dois dígitos, cara E eu vou ficar, na verdade, observando até a tarde Porque hoje vai ter arroz de pôrro aí, cara É, entendeu? Ó, já escapei de uma ontem Quando vocês fizerem a Maratona do Rio Vocês podem contar, nem perdeu Tava boa, porque tá leve Eu tô muito feliz de te ver perdendo muito o piso, cara Parabéns Vambora, continua assim, não para não Acho que a ideia é fazer a meia do Rio estrear Vambora, te espero lá Vamos tentar acompanhar os Kenianos, o Vino aqui, ó Face de 19, 19, sabe pra cá? Bora, bora, bora largar, vambora Bora, primeiro 5k Pra poder encaixar Notável, o último km Tem que fazer em até 27 e 30 Vambora Vambora Já foi 3km Vindo mais forte que eu consigo Lembrando aqui Aqui a meia hora Tem que fazer os 10 Vambora Bora, vambora Bora Mais um que veio do Rio só pra conhecer essa prova Exato Bora essa prova pro Rio de novo, vamos levar? Vamos, pô Bora, Adidas Bora Adidas Leva pro Rio de novo essa prova Todo mundo tá pedindo Vambora KM final Aperte o prensa Aperte o prensa Bora, bora, bora E agora Dentro do planejado Que é estar dentro Do pace De 5 e 30 Pra me habilitar Pro KM final Comecei mais forte Pra dar uma soltada E agora Tô Dando uma segurada Pra poder descansar E depois tem Mais 10km No pau Vambora Vambora Primeira Já foi Agora vamos respirar Tem mais 10km Bora Tomou banho aqui aonde? Ué Conseguiu bater? Não, 21 fiz Eu te acompanhei boa parte Depois eu não aguentei não Falei, ó Eu vou correr os 10km Você não E você? Vamos descansar Então tem mais Agora a bola Tá contigo, Zaka Tá vendo? Eu sabia que essa resposta Ia vir pra mim Agora é contigo Primeira missão Foi cumprida Que era fazer O 5km Em até 27 e 30km Mas no final Eu tirei o pé Pra dar uma descansada Porque ontem Eu já corri a Oakley Challenge Fiquei o dia inteiro Naquele interlável No sol infernal E agora Eu tenho que fazer Meu ERP dos 10 Se eu não fizer Meu ERP dos 10 Eu não estarei habilitado Para o KM final Continue torcendo Em busca do KM final Vamos embora 15 para 8 Aquecer de novo A prova dos 10k Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito bom Bom dia O que significa esse número 2 aí? Significa que alguém já correu por você Alguém já correu E esse alguém foi bem? Foi, foi minha esposa Foi a terceira corrida dela Foi só no 5km Foi no 5km Só no 5km Só no 5km Vou apanhar na hora que eu chegar em casa Vale a pena Agora vamos lá Pressão né? É isso agora Tirar o atraso Tirar o atraso agora Vamos embora Essa tarefinha é fácil De conseguir bater o ERP Correndo 5km antes Olha o meu coelho Pra mim ó Agora vai Agora vai Agora vai pra moto Ele corre bem Vamos ver Vou acompanhar Garantado Hahahaha Ele correu Ele correu Ele correu Ele correu 4 3 2 1 1 2 1 2 2 3 3 4 Vamos embora Os 10km agora serão duas voltas no percurso do 5km Que nós já fizemos antes Então agora a estratégia é saber onde acelerar, saber onde segurar Que é um falso plano Lembra muito o Aterro lá O Aterro do Flamengo Então é uma estratégia São duas voltas para manter vivo aí Próximo ao Face de 5km Vamos nessa Bora Por enquanto Por enquanto o meu coelho está me puxando bem aqui ó Estão firme Estratégia Estratégia Encaixada Por enquanto Tudo dentro Do planejado Aproveitando o trânsito para dar uma segurada É isso aí Segundo o que o professor mandou Estamos aqui para fazer uma boa partida E no final E no final eu consegui os 3 pontos É isso aí Tem muita gente no 10km Eu acho que tem mais que os 5km Dá só uma olhada Dá só uma olhada Vamos nessa Olha que o vento diminuiu né É O vento agora Tinha um vento No 5km tinha um vento contra aqui Mas agora está bem Está mais fácil Vamos embora Hoje é o dia É hoje Torce aí Vamos lá 5km dentro do tempo Uma folguinha de um minuto aí Boa Agora vamos abrir a segunda E última volta Vamos lá Continua torcendo Está dando hein Passamos aqui na porta da chegada E vamos de novo Vamos lá Bora Bora Para KM quase 8km Bem cansado Torce aí É difícil Mas vamos lá Morto Muito morto Vamos chegar Tá morto o caralho velho Não tá morto não Tá vivo pra cacete Bora Bora Tem gente mais rápido que eu né Tempo eu tenho Parabéns Valeu Que não fosse você Caralho Parabéns Guerreiro Porra Muito cansado Muito cansado Vamos pegar a medalha Tô Tchau 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 Tchau! Se inscreva no canal. Acho que os tempos deram do 5 e do 10, e se deu, vamos esperar aí que 10 e 15, a largada, o KM final é aqui, ó. Aí é um quilômetro, tem várias baterias. E aí, meus amigos, quem ganhar geral, ganha um par de tênis Adidas e ganha inscrição para Berlim e ou Buenos Aires. Bacana, né? Vamos lá, me explica uma coisa. Você correu só os 10. Olha, só que sacanagem, né? Só, só. E aí? Eu só quero ouvir se deu o RP ou não. Fiz o RP, velho. Fiz pelo meus cálculos aqui, eu baixei mais ou menos um minuto e meio. Um minuto e meio. É, mas eu tô feliz, cara, porque eu tô nessa dieta que é meio radical, que é psicotogênica. Perdi quase 4 quilos em uma semana e faltou gasto. Faltou energia, nos 8 eu tava acabado, cara. Mas aí, fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Caminhar. Caminhando, eu caminhei acho que duas vezes, eu tive que dar uma caminhadinha. Aí eu retomei. Depois dos 9, eu comecei de novo, dei uma caminhadinha de 20 metros e terminei a prova. Estratégia, você caminhou, respirou e voltou. Mas deu pra fazer o RP, cara. Fiz feliz. Já é o resultado do peso mais leve? Eu acho que sim, cara. É só o peso mais leve. Mas na hora que a gente diminuir, vou diminuir mais o peso, na hora que eu começar a voltar, ter uma alimentação mais normal, sabe? Eu acho que aí tá bem forte pra... Agora é fortalecer, Zaca. Fortalecer. Vambora, parabéns. Não, pra galera do Rio, ó, eu acho que vai ser aí, cara, a meia aí, mas eu vou treinar bastante pra fazer bonito. Eu tô te esperando lá. Obrigado. E como é que foi? E aí, Coelho, como é que foi puxar o Zaca? Ah, foi bem legal, o Zaca mandou bem pra caramba. Você fez o RP nos 5 e nos 10 passeou? Fiz o RP nos 5 e depois nos 10 eu fui pra ajudar pra puxar o Zaca, pra dar aquele incentivo e correr direitinho. Parabéns. Valeu. Isso, João. Muito obrigado. Ó, aqui, cara, tem uma galera de peso aqui, ó. Essa pessoal de Campinas aqui, bicho, os caras são embaçados, cara. Só tem nego rápido aqui, cara. Eu posso, eu tô falso carinho, eu também sou de Campinas. Ah, eu tô com Campinas, cara. É, eu tô com Campinas, velho. Bem-me, os pontos estão na ponta, velho. É nóis, belo. A louca dos desafios. Você é ontem, no sábado, pra quem não sei quando esse vídeo vai sair. E aí, ontem a gente tava lá na Oakley Challenge, você fez as três provas. Quase morreu. Quase morreu. Calor desgraçado. E hoje, cansada, veio aqui e fez os dois. E aí, valeu? Valeu, mas não faltam isso, por favor. Parabéns, tá? Agora recupera. Vou deixar. Agora tá cumprido. Esse era o tempo que eu não te encontro, cara. Depois lá da Maratona do Rio 2017, foi aquela... Acho que foi. Você foi pacer, a gente bateu o maior papo, é... E agora você é a Adidas Runners, capital aqui. E aí, vai pro 100 finais? Cara, eu acho que deu. Nós fizemos dupla, né? Tava bem forte, né? É, acho que pro geral foi pancada. Feminino dupla. Aí a gente foi... Da Dinos fiz dupla, fiz com o Zé, com o Eduardo, que é meu parceiro. E eu acho que deu mil, cara. Eu acho que tava bem forte, equilibrado, mas eu acho que na dupla foi... Foi bem variado, né? Não teve misto, feminino, masculino. Tem chance, né? Acho que tem chance. Estamos esperando a expectativa. A gente corre pra isso. E como é que... Vamos lá, só pra galera ter uma noção de tempo. Eu fiz os 10K pra 49 e fiz os 5K pra 22. Cara, vale... Como é que o cara fez... O Zé Dupla fez 5K pra quanto? Então, eu já fez 5K pra 18. Cruz credo. E você fez os 10K pra quanto? 36. 36? Eu acho que... Então, é que são os 100 primeiros. Então, vale a expectativa também foi bem. Eu acho que dá. Eu acho que dá pra esperar isso. 100 primeiros, cara. Sim, tem chance. Vocês viram a grande diferença que nos separa, né? Não, não. Tem um abismo, assim. Não, não sei. Tem pra todo mundo. Tem isso pra todo mundo. Tem. Tem o pessoal da Elite lá na frente, que tá longe. E tem a galera daqui, nossa, que tá firme. Tá bem, não. Ah, você não é Elite, não? Não, não. Tá tudo treinado. Ah, tá bom. Tá tudo treinado. Ó, o chassi do... Ô, Ceroa. Com esse chassi, você não engana ninguém. Não, mas você não tá longe da Elite, cara. Tá fininho, tá se cuidando, hein? Parabéns, tá? Valeu, bom te ver. Agora, meus amigos, é o seguinte, ó. Todo mundo vem aqui ver se o nome tá na lista. Lembra muito aquele negócio de vestibular, aquele negócio de... Isso aí, ó. Todo mundo é a expectativa, ó. E aí? 58 minutos, velho. Deu? O corte foi 1 hora e 6. 58 minutos, porra. E aí, e o senhor? Isso aí. Tranquilo? Vou pro palo, hein, cara. Maratonista, pode ser corredor rápido de 5 e 10? Pode. Eu não sou, mas pode. Você é ultra, porra. Mas não sou rápido. Como é que foi hoje? Mal nos 10, mas tem nos 5. Defina o seu mal, pra galera entender. Fui correr pra 40 minutos. Isso é mal? Quebrei o ritmo, corri pra 45. Isso é mal? Sim. E nos 5? Nos 5 deu certo, 20 minutos. Isso é mal? Pra classificar, não. Foi ruim. Não deu certo. E hoje é domingo, esse vídeo vai sair amanhã, segunda-feira. De manhã cedo. Às 18h42, o que que sai? As inscrições pro muralha, ó. Não é pra perder, hein, gente. Tem que se inscrever rápido, que são só 850 vagas e vai esgotar. Estaremos lá de novo ano que vem? De novo. Em busca de fim de índice. Bora. Valeu. Meus amigos e minhas amigas. Vamos lá ver a largada dos monstrinhos e monstrinhas? Os 100 melhores homens. As 100 melhores mulheres. Quem será que vai ganhar? É o KM final. É o KM da morte. É pra dar tudo o que tiver e o que não tiver. Tirar de dentro da alma. O bicho vai pegar. Vamos lá ver. 1, 2, 3, 2, 1. Boas! Vamos! Pai eterno. Tenta pegar essa, Bodogro. E chamar o fim. Vamos! Pesado, pesado. E essa briga? E essa briga aí? Vamos, Zeta. Vamos, Zeta. O KM. É o seu sonho, Zeta. Vamos lá, vamos lá, guerreiro. Vamos lá. Vamos, Zeta. Ganha o seu sonho. Se não for sua viagem, é CRP. Corra pelos CRP. Corra pelos CRP. 4, 3, 2, 1. Vamos! Vai, Zeta. E essa briga por segundo? Vai, Zeta. Parabéns. Corra, Regiane. E essas briga vão chegando. Como que ganham um tênis desse bonito? Corremos muito. Trabalhando em equipe. Parabéns, meninas. Parabéns, meninas. Esses correram demais. Olha que maneiro o troféu. Diferente, né? Com certeza. Parabéns. Meus amigos e minhas amigas. Que dia. Que final de semana. Ó. Ontem, essa aqui. Hoje, essa aqui. Põe direito a dois CRPs. Dois. É, eu nunca fui rápido. Não era a minha intenção nunca ser rápido. Mas eu vim pra cá pra me desafiar. E acabou, eu me confundi. Eu achei que meu RP de 5K era 21, alguma coisa. Mas era 23, era 8. Então era 21. E acabei vendo que eu bati meu RP do 5. E bati meu RP dos 10. Netão, muito obrigado pela parceria. Não fosse você, não tinha feito o RP dos 10. Mas enfim, foi um final de semana fantástico aqui em São Paulo. Duas provas, dois dias de prova, correria danada. É uma prova que eu sempre quis fazer. Ela já teve no Rio. Aliás, talvez tenha no Rio ano que vem. Fica ligado, hein? Você corre 5, depois corre 10. É fantástico. Você tem que se desafiar. E talvez chegar a um. Eu tinha tempo pra estar entre um. Mas o tempo de corte eu fui cortado, obviamente. Fiquei de fora. Quem diria eu estar lá, né? Mas tudo bem. O que importa é que tá aqui o RP dos dois. Pode acabar o ano. Tem RP de todas as provas esse ano. Graças a Deus. Graças a Care Club. Graças ao Vini, a Carolyn, Dr. Caio, a Vanessa, Meias, Ricam. Muito bom. E aqui em São Paulo, a minha casa é Novo Hotel Jaraguá. Muito obrigado. Manda a gente lá, parceria. Me senti mais uma vez muito à vontade. Se você vier correr aqui em São Paulo, Novo Hotel Jaraguá, café da manhã diferenciado pra prova. É lá no centro. É próximo de várias provas. Então, venha. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deu pra subir drone aqui por um único motivo simples. Isso aqui é um aeroporto, meus amigos. Então, né? Fazer o quê? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo, uma amiga que quer correr uma prova diferente. A Adidas Boost Run. Você corre 5, depois corre 10. Pode ser em dubla, pode ser solo. Pode dubla mista, pode tudo. Siga nos programas de redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa, muito na metragem. Sempre com cá. Dá um canal moral pra gente se inscreve no nosso canal pra gente possa continuar fazendo vídeos diferentes como esse. Cidades diferentes. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, certo? Care Club, Adidas, valeu. São Paulo, até a próxima. Tchau. Tchau.